Agora a gente vai pra região norte, pra Joinville. Ô Luiz, onde é que tá acontecendo a vacinação por aí? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, Maria. Amanhã, 11 unidades básicas de saúde da família estarão abertas para vacinação das 8 horas às 12 horas, das 8 ao meio dia. Bom, vamos informar aqui então pra vocês. OBSF Paranaguamirim, Itinga, Prófipo, Saguassu, Baquita, Aventureiros 2, Bom Retiro, São Marcos, Vila Nova, Glória e Piraberaba. Lembrando também que nessas unidades terá vacina pra dengue disponível. Ok? Então você que quer se vacinar pra dengue, pode ir nesse local também. Nesta primeira fase, podem receber o imunizante crianças de 6 meses até 5 anos, idosos com 60 anos ou mais. Em Mafra e em Jaraguá do Sul, as vacinas estarão disponíveis a partir de segunda-feira, dia 25. É claro que a gente vai informar aqui no SCC Meio Dia. Eu volto contigo, Maria.